E aí Olá pessoal, boa tarde para você que já acompanha aqui a transmissão, essa live ao vivo do BNC. O Resumo está no ar com as principais notícias de hoje e a gente vai começar a falar sobre a Zona Franca de Manaus. Hoje teve uma audiência pública, teve uma homenagem no Senado Federal para falar sobre os 50 anos da Zona Franca de Manaus. O sistema importante da nossa Zona Franca de Manaus, que já era emprego e renda no nosso estado e na Amazônia, não é? Só que ainda teve parlamentar do Amazonas que faltou a sessão. A gente vai ao vivo falar com o Carlos Eduardo Matos de Brasília. Cadu, boa tarde para você. Quem são eles, hein? Boa tarde, Daniel Jordano. Boa tarde aos nossos amigos, espectadores, internautas que nos assistem o BNC pelo Facebook. Pois é, Daniel. Realmente, dos 11 parlamentares que formam a bancada do Amazonas no Congresso Nacional, que são três senadores e oito deputados federais, apenas cinco parlamentares compareceram a essa sessão só eles, que foi a propositura do senador Eduardo Braga. Foram, estão os faltosos, Atila Lins, Sabino Castelo Branco, Issa Abraão, Silas Cômara, Alfredo Nascimento e Arthur Bisnetto. Todos eles não compareceram a essa sessão. Eu falei há pouco com a assessoria do senador. Ele disse que todos os membros da bancada do Amazonas foram convidados, mas não emitiram nenhuma nota informando que não iriam comparecer por um motivo ou outro. Nós ligamos daqui para todos os parlamentares. Mas apenas o deputado Issa Abraão e Atila Lins disseram que tiveram que cumprir uma agenda política que foi marcada antes da marcação dessa solenidade. E já o deputado Alfredo Nascimento, a assessoria informou que ele está doente, ele passou por uma cirurgia na coluna e sente dores, por isso não compareceu a essa solenidade. Então, é um evento que realmente mostra um problema de divisão na bancada do Amazonas. Então, outro problema que foi percebido pelos jornalistas, outra situação que foi percebida, foi a ausência do ministro, o Marcos Pereira, o ministro de Indústria, Comércio, Exterior e Serviços. Mas ele enviou o secretário executivo da pasta, Marcos Jorge, que acabou substituindo o ministro. O senador Eduardo Braga, também o Wilson Perico, que é o presidente da FIAM, do Amazonas, também, e o superintendente Rebeca Garcia tentaram minimizar a ausência do ministro Marcos Pereira. Porque a presença dele geraria um prestígio ainda maior para esse evento da Zona Franca, até porque a Zona Franca vem sendo discutida no Senado e na Câmara. Então, a superintendente da Zona Franca, da Suprama, Rebeca Garcia, ela fala que espera-se uma coalizão entre o governo, a classe empresarial e a bancada do Amazonas. Mas eu vou mostrar agora um vídeo em que mostra que ela tenta minimizar a ausência do ministro e explica um pouco da importância desse evento para todo o Brasil, a importância da Zona Franca para todo o Brasil. Vou mostrar para você agora. Não, na verdade, o secretário executivo é a segunda pessoa do ministério. O ministério se faz perfeitamente representado, duas figuras, na verdade. A Suprama é vinculada ao MDIC e o secretário executivo também está aqui fazendo essa representação. Nós achamos que foi definitivamente muito positiva trazer o debate do desenvolvimento regional, da Zona Franca para dentro do Senado. É importantíssimo para que nós tenhamos cada vez mais a oportunidade de melhorar, de acelerar os nossos investimentos por meio de uma coalizão, vamos colocar assim, de governo federal, de parlamento, Senado e Câmara dos Deputados, para que todos juntos com as indústrias também, com as entidades de classe que aqui se fizeram representadas, movimentos também de trabalhadores que também puderam estar presentes. a agradecer. A gente pensa que foi extremamente positiva essa oportunidade. Está aí, portanto, a palavra da superintendente Rebeca Garcia. Cadu, então, o de fato mais importante hoje para o Amazonas foi exatamente essa homenagem, né? A gente se despede aqui. Muito obrigado pela participação. Uma boa tarde para ti, Cadu. Obrigado, Daniel. Um abraço a todos os espectadores da Benefer. Até mais. Portanto, aí, essa homenagem à Zona Franca de Manaus, lá no Senado Federal, repercutiu também no meio político do Amazonas. A gente muda a tela para falar justamente isso. O senador Omar Aziz foi um dos únicos que falou da ex-presidente Dilma Rousseff, destacou a importância dela. A presidente Dilma foi quem prorrogou a Zona Franca por mais de 50 anos. E ele, no discurso dele, falou exatamente sobre isso. Tem a matéria completa no bnc-amazonas.com.br. A gente vai mudar de tela agora para falar sobre solidariedade. Record de solidariedade no jogo de futebol. A série de jogos beneficentes organizados pela primeira-dama Edilani Gomes bateu recorde de público também. 35 pessoas ontem na Arena da Amazônia. Casa cheia. Teve recorde também, ao todo, foram mais de 40 toneladas de alimentos. Tudo isso puxado lá pelos amigos do José Aldo e o Ronis Torres, o evento beneficente, para ajudar as vítimas da cheia no nosso estado. Corrigindo a informação, foi no sábado, esse jogo na Arena da Amazônia. Portanto, recorde de público e recorde também na arrecadação de alimentos. Vamos mudar de tela para falar sobre o IPTU. O IPTU da Prefeitura de Manaus, a Prefeitura divulgou hoje, que pretende arrecadar com o IPTU 2017, cerca de 203 milhões de reais. A receita é mais de 5,3% a mais do que no ano passado. A gente espera que tudo isso se converta em serviços públicos para Manaus. O que a gente mais vê hoje em dia é ruas buracadas, principalmente na periferia. A gente espera que a Prefeitura consiga colocar esses recursos em favor da população. Bora mudar de tela, a gente vai agora para a Boa Vista Roraima, porque a Câmara de Boa Vista demite servidoras comissionadas grávidas. Olha só que absurdo, né? Os detalhes com o Luiz Valério, que fala lá do BNC Roraima. Luiz, boa tarde para você. Conta para a gente essa história. Como é que foi isso, hein? Boa tarde, boa tarde, Jordano. Boa tarde aos amigos do BNC Amazonas e do Resumo. Pois é, a Câmara Municipal de Boa Vista está incorrendo, os membros da mesa diretora estão incorrendo em vários equívocos, meu caro Jordano. Um deles. A demissão dessas servidoras grávidas são mulheres que estão gestantes e outras que estão de licença de maternidade e que mesmo assim foram demitidas pela presidência da Câmara Municipal. Uma delas conseguiu eliminar na Justiça determinando aí o seu retorno. E o presidente da Câmara, Mauricélio Fernandes, ele desobedeceu, não recontratou a servidora e está nesse impasse. As servidoras estão, inclusive, denunciando que foram demitidas, além do grave problema de elas estarem grávidas e ter uma lei que as ampara e essa lei ter sido desobedecida pela Câmara Municipal, tem o agravante de que elas não receberam salário. Ou seja, foram demitidas grávidas, algumas de licença maternidade, e sem receber sequer o salário ao qual tinham direito. Tem uma senhora, uma servidora, que eu não vou citar o nome ainda porque eu ainda vou apurar o caso dela, mas uma senhora que está em tratamento de câncer, ela está em tratamento de câncer e ela foi demitida pela mesa diretora no final do ano, ou seja, terminou o ano de 2016 e quando iniciou o ano de 2017. Ao assumir essa nova mesa diretora, essa servidora que está em tratamento de câncer, ela foi demitida e aí ela falou com o presidente, ele disse que ela poderia continuar trabalhando, que iria recontratá-la. Já estamos andando aí para o terceiro mês e a servidora continua trabalhando e não recebeu um único mês de salário, mesmo estando em tratamento para a cura do câncer. Isso chega a ser desumano, chega a ser desumano. E essas mulheres estão lutando por seus direitos na justiça, meu caro Jordano. Luiz, vamos falar um pouco mais sobre esse assunto. Foi uma questão política ou simplesmente porque elas estavam grávidas? É uma história que é até difícil de a gente acreditar, não é mesmo, Luiz? Como você falou, é desumano, né? Explica pra gente, foi uma questão política? É desumano porque é o seguinte, não são servidoras concursadas, são servidoras comissionadas, mas mesmo assim elas estão grávidas e elas não poderiam ou não deveriam ter sido demitidas. Tem questão política porque muda o comando da mesa diretora e aí muda o grupo político que está no poder e mudam os interesses e infelizmente quem está na ponta, o lado mais fraco acaba sofrendo. Mas essas mulheres, eu acredito que pela condição em que elas se encontram de gravidez e de licença maternidade, elas vão conseguir, no mínimo, receber os seus direitos, uma indenização pela demissão indevida na qual incorreu a mesa diretora da Câmara Municipal de Boa Vista. Vamos mudar de assunto, mas ainda em Boa Vista, Luiz? O senador Romero Juca foi, está envolvido, digamos assim, mais um, tem mais problema para ele, ou seja, Juca como vendedor de medidas provisórias, esse é o destaque também aí? Pois é, meu caro Giordano. As denúncias contra o senador Romero Juca, ele, por conta do escândalo do Petrolão, da Petrobras, ele tem sido alvo de denúncias diversas, recebimento de propina, lobby e agora, na última edição da Veja, estava no site da Veja no final de semana passado, o senador Romero Juca, segundo o delator, que é ex-executivo da Odebrecht, Romero Juca teria atuado como um verdadeiro mercador de leis e medidas provisórias que têm o objetivo de beneficiar a Odebrecht. São pelo menos 12 projetos de lei e medidas provisórias que foram, que tramitaram, foram aprovadas, enfim, foram baixadas pelo presidente da República, pelos presidentes, que vem desde Dilma, Lula, Dilma e agora Temer, foram baixadas medidas provisórias apenas para beneficiar a Odebrecht. E tudo com a articulação política, tudo com o dedo, o dedo influente e poderoso do senador Romero Juca. Essas coisas escabrosas estão vindo aí à tona por conta exatamente das delações da Odebrecht. A delação das delações, a delação a Rádio da Quarteirão, está aí colocando o Romero Juca numa situação muito incômoda, que agora é a acusação de vendedor de projetos de lei e medidas provisórias. Tá certo, então, Luiz, muito obrigado pelas informações, uma boa tarde para você e até amanhã, viu? Boa tarde, Jordano, até amanhã. Saindo do BNC, mas vamos para as notícias de polícia e cidades, vamos partir para o imediato, em Boa Vista ainda, né? Em Boa Vista tem flagra aí, o idoso foi atropelado, a imagem é forte, esse idoso foi atropelado, não teve, o motorista não prestou socorro a esse idoso. Os detalhes todos na fanpage do imediato, facebook.com.br, imediatos, esse destaque lá de Boa Vista, Roraima. E a gente, de Boa Vista, a gente volta para Manaus para falar sobre moradores do Santa Marta, reclamam de novo, reclamam sobre drenagem de garapé, mais uma vez, né? A população paga IPTU, né? E aí tem esse problema de drenagem de garapés lá na zona norte da capital, periferia da nossa cidade. Os detalhes todos na fanpage do imediato, você também pode aí mandar o seu flagrante policial, você também pode pedir para que a nossa equipe... Okay. Desculpe, defensa. Desculpe, defensa. Desculpe. Super. Desculpe, defensa. Obrigado.